A última sexta-feira ficou marcada pela realização de recepções aos alunos e encarregados de educação em diversos estabelecimentos de ensino no Conselho de Tomar. Foi o caso do agrupamento Templários. Aqui, em particular na Escola Jacob Raton, houve lugar à sessão de boas-vindas a alunos das turmas do sétimo ano e dos cursos vocacionais. Num auditório repleto, registro então para as palavras de Carlos Ribeiro, diretor do agrupamento, que começaria por deixar uma mensagem sobretudo direcionada aos jovens, considerando que a passagem pelo agrupamento tem como objetivo formar cidadãos para o futuro. Nós no projeto educativo temos e pretendemos ter uma visão para o agrupamento. Daí eu resolvi destacar esta frase daquilo que nós pretendemos para o agrupamento como perspectiva atual e do futuro, que é constituirmos este agrupamento como uma referência capaz de favorecer a confiança das famílias. E eu julgo que os encarregados de educação podem seguramente sentir confiança em terem os filhos nas escolas do nosso agrupamento. E, portanto, nós, quer em termos de educação ministrada, dando respostas às necessidades e preocupações da comunidade educativa, promovendo a formação integral dos alunos, em permanente busca da excelência da prestação do serviço educativo. Porque, no fundo, a nossa missão aqui é formar de forma integrada os jovens, enquanto pessoas, enquanto cidadãos, que sejam jovens interventivos, empreendedores, que saiam daqui bem preparados para a vida futura. É isso que é a nossa missão nas escolas do agrupamento. Claro que temos também inerente a todos estes aspectos alguns valores, como o empenho, a persistência. Também a tolerância é importante. Nós, e a solidariedade, que é também algo bastante importante. O rigor. Os nossos professores também seguramente são rigorosos, eu já vou falar um pouco mais à frente. Nós temos três grandes objetivos estratégicos. Logo, o primeiro que é promover o sucesso de todos os alunos. Este agrupamento, o agrupamento de escolas templários, é um agrupamento integrador, um agrupamento inclusivo. Todos os alunos, independentemente do seu extrato social, têm lugar no nosso agrupamento. E temos que fazer o melhor para que todos eles tenham sucesso. Claro que o objetivo 3 também, há uma forte ligação do agrupamento, as escolas do agrupamento, com a comunidade local, a comunidade regional, com as empresas, com as coletividades. Nós somos um agrupamento aberto, em que procuramos a colaboração e a cooperação de muitas entidades. E nós próprios também temos colaborado com as mais diversas entidades do Conselho e da região. Os pais e os encarregados de educação seguramente fazem parte da comunidade educativa e, no processo ensino e aprendizagem dos alunos, são extremamente importantes. Daí que eu gostaria que a vinda de vós à escola não se limitasse ao dia 2, que é a sessão de abertura do ano letivo. Regularmente, o encarregado de educação deve vir à escola. Deve falar com o diretor de turma, que é o elo de ligação mais próximo entre a escola e o encarregado de educação, inteirar-se do percurso escolar dos filhos. Devem assiduamente, diariamente, saber o que é que os filhos já vão fazer na escola. Se têm atestes, se têm trabalhos de casa, se têm fichas, etc. Devem acompanhar regularmente o percurso dos vossos filhos. Porque seu apoio dos encarregados de educação, muitas vezes, torna-se difícil fazer com que os alunos tenham o sucesso que nós pretendemos que eles tenham. E é para isso que eles já estão na escola. Portanto, os encarregados de educação também são fundamentais neste processo ensino-aprendizagem. E não se deve demitir da função de encarregados de educação. Independentemente dos meninos estarem no primeiro ciclo, em que o caso, ou estarem no terceiro ciclo, ou estarem no secundário, ou até no ensino superior, devem acompanhar os vossos educandos. E não se devem acompanhar os vossos. E não se devem acompanhar os vossos. A CIDADE NO BRASIL